Cara, eu acho que o Low Park surgiu de uma ideia, não vou dizer de quatro mãos, porque seria pretensão minha, mas acho que quando o Marquinhos falou a primeira vez de fazer um evento diferente, foi antes da Olimpíada, a gente já estava falando disso, de fazer algo que tivesse a mesma galera, mas com uma vibe diferente. Com a Vans, a gente começou a trocar umas ligações e falar, tipo, pô, vamos trazer uma coisa nova, não vamos ser tão restritivo, não vamos, né, o que combina também com a Low Family, né, através do Luigi, do Punk, do Rafão, né, toda aquela crew ali, né, muito style, aquele skate, tipo, meu, moleque vive em light style todo dia, então é muito legal. E chegar aqui e ver como está montada a estrutura, do jeito que a galera está andando e o que está acontecendo, é tu ver literalmente isso se concretizar, né, tipo, uma conversa que indo, crescendo aos poucos e chegando no formato, eu acho que a grande mídia, principalmente, só lembra do skate quando se trata do Olímpico ou de algo que vale a Prolimpíada, né, então de sair desse universo que eles criaram pra gente e voltar pro nosso universo é muito legal, né, isso aqui pra mim é a concretização disso, cara. Evento, meu, muito irado, uma vibe muito inédita, assim, o fico também muito style, e, meu, muito style, né, estar com os amigos de novo aí, andando no skate, depois de uma cota aí sem andar com a galera, então só diversão e skate no pé. Vamos dar aquele cheque, aquela iniciada, com aquela vibe desse que a gente gosta, olha, estamos juntos aqui em Curitiba, vamos fazer uma mulher aí, muito energia. A gente postou o vídeo e passou, a gente veio pra cá, aí o vídeo dava vaga pra vir pra cá, e aí a gente veio. Ah, tá bem, eu consegui chegar já acertando a minha volta, tô feliz, agora só falta acertar aquela manobra, mas tô confiante até. Eu adoro ficar correndo esses eventos, ah, eu achei da hora também que veio bastante menina até, mas o obstáculo dessa pista que eu mais gosto é o fundo. Finalizando, então aí, salva de palmas pra Raya. Pusando, 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 pusando! É difícil de jogar skate, skate cada um pratica da sua forma, é tipo uma arte, é um esporte, mas é uma arte e skate em Curitiba está legal agora com essa pista nova aqui do Luigi, a Low Park, saiu o plaza lá da Wenceslau, então a cena está voltando a ser legal aqui, porque teve uma fase boa, época da drop, os campeonatos da drop, o Maguila também fazia bastante evento e é legal a gente poder trazer um evento de esporte para a cidade, com certeza. Música 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 Eu gosto muito de fisheye, de tele eu gosto de usar bastante também, mas as minhas referências, maiores referências assim dentro do skate, são os vídeos antigos, lá do ano 90 assim, os caras usavam as fitas mesmo, apesar da minha câmera ser uma câmera HD atual, atual eu tento me inspirar e até colocar um pouco do tom nos vídeos mais puxado para as fitas oi O que é isso? O que é isso? Pô, o evento me surpreendeu, cara. Me surpreendeu não só em questão do nível de coisas que eu vi aqui acontecendo aqui na pista que eu nunca tinha visto antes, a galera andando muito mesmo. Mas me surpreendeu o jeito que cada um que veio aqui se entregou mesmo pra parada, acreditou mesmo na nossa ideia e andou de skate de verdade, cara. A transmissão vai começar agora, pá. E mesmo que hoje a gente foi impedido pela chuva de finalizar aí com a grande final e com o best trick da Monster, foi nada mais nada menos que todos esses dias aí muita diversão e uma sessão de quintal, né? Uma sessão totalmente de skateboard, descontraída, com vários amigos que eu não vi há muito tempo. Então eu fiquei muito feliz de poder receber toda essa galera no meu quintal, no nosso quintal, na verdade, no quintal da Low Pressure. Não vai rolar a bateria, mas vai rolar a festa, beleza? Acerbo circular aí, uma obra de arte, ratonha, feliz de levar ele pra casa, vou cuidar bem dele, tá tudo certo. Muita gratidão e muita energia a todos que acompanharam aí o Low Park Invitational 2020, um, a galera, pô, não conseguimos terminar o evento do jeito que a gente queria esse ano, mas ano que vem tem mais, é só o começo, movimentando a senda do skate de Curitiba e vamos vir com tudo, hein galera, então fiquem ligados e obrigado a todos. Tchau, tchau.